Eu, Montevideo, queríamos arriscar o café e às vezes tínhamos que fugir dos guardinhas, que nos ouça cabem. Agora tu, que te toca a ti. Como que? Como que tu queres, sei? Eu? O que eu ia dizer? Porque de pequeno tinha que ficar guardado para futebol. Como era a vida que antes? Ah, a vida, pois, com sete anos comecei a guardar porcos. Já estava, a vida como era, sete anos e descalço. Não, não havia sapatos, nem apregates. A vida da mãe era um pouco dura. Sim. E vocês nasceram aqui em Sílvia? Sim. E moram toda a vida aqui? Toda a vida. Ah. Que? Que estivemos fora. Isso já sei, mas eu sempre vivi aqui, mas depois estive 5 anos na Alemanha. e eu 14 meses o marido 5 anos e eu 14 meses estive ali mas eu lhe deixava todo em risas porque eu não os entendia e me reia e o trabalho era cerâmica na Alemanha e na volta para o povo aqui a onde foi? aqui, a trabalhar no campo a arrecar xares a sefar que era o que sabíamos fazer porque outra coisa não havia e quando não havia pouco mais diríamos um tal bom escapou e não era um tal bom? era diferente? havia muita gente nova e os... o está não há lá ninguém? não há ninguém que vai querer dir então Montalvó era muito grande havia muita gente agora no 8 de setembro dímos a uma festa que havia lá de noite aqui dímos de noite passávamos aí num muito chão e muito Manapuidro à festa lá a Montalvó dirigíamos umas medalhas a vir dos remédios colgadas do pescoço quando vinha os paqués começávamos a comer as medalhas e cada vez que me lembra disto e fazia a gente só para boiras a gente nova e chegar cá e agarrar as cabras ali a guardá-las porque éramos sete irmãos o meu pai não podia ganhar para todos pois tínhamos que trabalhar a nós também a guardar as cabras a hipotex uma vez vinha mais a minha irmã e olhámos a sempre para trás ai milha eu te chupa sangres já não trazíamos as ovelhas deixávamos as para trás vínhamos lhe fugir as duas e não queríamos saber do gato deixávamos-nos para trás tínhamos medo ou apanára-nos muito descalços se faz ia arrancar xares que não havia para comer e era assim a vida era o que havia não aceito